A cerimônia de instalação do Conselho Consultivo de Comunicação da Câmara contou com a presença de deputados, servidores e representantes da sociedade civil que também fazem parte do Conselho. O presidente Rodrigo Maia fez o discurso de abertura e ressaltou o desafio da comunicação frente às fake news. As instituições democráticas têm sido atacadas de forma permanente através de informações falsas, que pela falta ainda de uma estrutura organizada, uma participação mais institucional de como reagir a essas informações, eu acho que o parlamento, o judiciário, não apenas aqui, mas em todo o mundo, ou em vários países de democracia liberal, vem sofrendo ataques de forma permanente. Nosso desafio é compreender como esses temas têm sido tratados no resto dos países democráticos e como, a partir de agora, nós damos mais um passo. O primeiro foi com a criação da diretoria específica das mídias sociais, hoje comandada pelo deputado Orlando, e agora com o Conselho Construtivo, a tentativa de coordenar e organizar de forma coletiva o trabalho de cada um de nós aqui na Câmara dos Deputados. O presidente do Conselho de Comunicação Social, Damião Feliciano, lembrou que o papel da comunicação institucional é informar sobre as políticas públicas discutidas e aprovadas. Nós temos aqui um aporte de recursos, por exemplo, recentemente, pela Casa Minha Casa e Minha Vida, passa pela Câmara dos Deputados, a ascensão da minoria, a própria legislação contra a violência da mulher, o que a gente tem em relação a políticas públicas, que vai dar aumento da empregabilidade, ela é feita por essa casa, e nós precisamos de uma comunicação mais intensa. O secretário de Comunicação e integrante do Conselho, Fábio Choquete, enfatizou que um dos papéis do novo órgão é trazer a sociedade para dentro da Câmara. A internet, as mídias são muito fortes, muito rápidas, a Câmara teve que se reinventar. Então, nós nos reinventamos, como eu sempre digo, nós representamos realmente 100% do povo brasileiro, Então, a nossa Secretaria, a Secretaria de Comunicação, tem o papel de seu espelho, da Câmara dos Deputados, para os mais de 200 milhões de brasileiros. A também conselheira Renata Miele, do Fórum pela Democratização da Comunicação, complementou. Principalmente, mostrar para a sociedade como é importante a participação e a representação, num momento onde há um processo de criminalização muito grande da política, de falta de credibilidade das instituições. Então, a participação da sociedade nesse espaço pode contribuir para reduzir isso e melhorar a imagem que a Câmara tem junto à sociedade.